O E-Play tá demais. Dá pra ver no tablet, no laptop, onde quiser. Dá pra programar o que vai assistir e comprar novos canais e filmes tudo por aqui. É uma nova forma de assistir conteúdos. Dá até pra assistir programação ao vivo da TV. Tá fora de casa? Coloca pra gravar no app. Precisou sair? Continua de onde parou no celular. Ué? Dá pra trocar um canal por outro todo mês, não é, Rafa? Com certeza. Olha como é que funciona. Cada plano tem uma quantidade de pontos. Os plays. Se no seu pacote tem um canal que vale 10 plays, você pode trocar por dois canais de 5 plays ou por um de 10. Você que manda. Por exemplo, Férias das Crianças troca o canal de filmes por desenhos. Voltou às aulas, troca o canal de desenho pelo de séries e assim vai. Por falar em troca, não dá pra gente trocar essa coisa de eu ter que ir pro mercado, não. Faz sentido ter Oi Fibra. São 200 mega e ainda vem com Oi Play pra você montar a programação do seu jeito e trocar os canais quando quiser. Escolha seu plano. Oi.